Agradecemos a presença de todos vocês para que a gente possa dar início a esta assembleia para o consórcio do café aqui da nossa região. Uma iniciativa importante e que vai depender o título da união, do trabalho, da dedicação de todos os prefeitos aqui reunidos. É com carinho que a gente recebe, dá as boas-vindas a cada um de vocês, autoridades que são presentes também, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, sejam todos felizes. E esta iniciativa deve ser valorizada, nós agradecemos aos prefeitos que aqui participam e se importam com o desenvolvimento, com a geração de emprego e renda para o município. E temos vários assuntos que o consórcio poderá ajudar a detener, várias bandeiras poderá ajudar a detener e melhorar a qualidade de vida dos catecultores. Bom, o consórcio tem como grande objetivo trabalhar em cima do desenvolvimento local. Então ele tem a possibilidade de, como um ente público, ele fazer tanto a gestão estratégica como a captação de recursos. Que é uma dificuldade que a gente tem hoje em trabalhar no marketing, no desenvolvimento local, é justamente a captação e aplicação dos recursos. O consórcio, por ele envolver todos os municípios mineiros, ele tem uma abrangência, todos os municípios que aderirem a ele, que tem interesse no desenvolvimento local do café, ele tem essa possibilidade de fazer tanto a captação como a gestão do recurso público. Então o grande diferencial dele é justamente ter essa liberdade de poder executar algumas ações que hoje não são executadas. Tanto na área de desenvolvimento local como na área de marketing do café, que é um dos grandes objetivos do consórcio. O marketing inteligente é justamente você saber para que você está fazendo determinada ação. Porque é muito comum a pessoa investir no marketing e achar que só marketing é só propaganda. E marketing inteligente é você trabalhar o marketing desde o produtor até a ponta final do consumo. Então nós temos que entender o que é o nosso café, quem são os produtores de café da nossa região, do que eles estão precisando, qual o tipo de café que nós estamos produzindo, como é que a gente pode melhorar isso para que daí a gente possa colocar esse café no mercado de uma forma que a gente possa obter o máximo de retorno em cima do investimento de marketing que foi feito. Todo turista que vem para Minas Gerais, ele espera tomar um bom café, comer um queijo e um pão de queijo. Então na verdade a ideia é de você trabalhar junto com o turismo. Porque o consórcio não tem que trabalhar só na produção, ele pode trabalhar também com promoção do turismo. Então se nós conseguimos trabalhar turismo e a produção de café, a gente pode colocar em todas as divisas de Minas a entrada de que agora você está entrando na terra do café e do pão de queijo. Porque na verdade é isso que o turista realmente espera, né? A receptividade do mineiro, aquela coisa de receber em casa, de tratar super bem, que é o que o mineiro faz. Por que a gente não pode usar isso para promover o nosso turismo? Isso também desenvolve o turismo dentro dos próprios centros urbanos. Por quê? O cara quando ele está viajando, ele está fazendo uma viagem turística com a família, ele pode ficar em um hotel, em uma cidade e pode visitar as pousadas da região, fazer um tour e voltar para a cidade. Então na verdade o benefício do turismo é para toda a região. O que a gente pode fazer também é desenvolver o turismo via as pousadas, né? A gente tem muitas sedes de fazendas antigas, com potencial de, por exemplo, virar hoje um hotel ou virar uma pousada. É possível buscar recursos via Ministério do Turismo, via Estado, para poder transformar isso daí em um centro de uma rota do café, por exemplo, do sul de Minas. Então todo mundo se beneficia. Turismo beneficia o comércio, beneficia a hotelaria, beneficia os produtores de café. É bom para todo mundo, inclusive para as prefeituras, porque gera também recursos de imposto, né?